Oi gente, o Em Alta CNN tá no ar e hoje pra falar sobre um assunto minimamente tenso. A gente vai falar sobre tretas aqui ó, no cinema. Mas não aquelas tretas que a gente vê na frente da tela. São as tretas que aconteceram nos bastidores. É quase um programa de fofoca hoje, né? Mas na verdade são tretas que ficaram bem conhecidas aí, né? É fogo no parquinho. É fogo no parquinho. É isso que a gente quer. É, porque é o seguinte, a gente separou aqui algumas dicas de filmes, séries, produções que você olha, assiste, tá ali feliz no sofá da sua casa. Show de bola, ficou demais. Mas não imagina que, meu amor, nos bastidores... O bicho pegou. O bicho pegou. Nos bastidores foi só aquele memezinho do bonequinho e aparece atrás assim, que reina o caos, sabe? Eu amo essa figurinha. Só treta, só confusão, assim. Que reina o caos. É tiro, porrada e bomba, então se prepara que o Em Alta tá começando. Vambora. Vocês perceberam agora que na abertura do programa vocês não deram nem oi pra mim, né? Tipo, tudo bem, seis e... Ai, Manu, mas não precisa dar toda vez também, né? Não, sei lá, fica um pouco chateada, sabe? Eu sei, mas nossa... Mas a gente não pode começar o programa já nessa vibe, gente, pelo amor de Deus. Não, mas toda vez tem isso, você vira. Ou seja, mas toda vez a Manu fez esse papo, porque não deram oi na hora certa. A gente te deu oi nos bastidores. Toda vez a gente tem que ficar parando pra gravar. Desculpa. Não, não, você vira e fala assim... Não, 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 não. Mas a gente não precisa toda vez. A gente não precisa desse jeito. E aí você faz oi. Cara, a gente tem pouco tempo pra gravar. O horário tá em cima. Mas é legal. Eu sou de cara. Eu sou de cara.